Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Noticiário Tortuga. A Convenção DSM Nutrição Animal LATAM 2022 reuniu mais de 700 pessoas no mês de junho. E a equipe de reportagem do nosso programa registrou tudo. Na Convenção DSM, os palestrantes convidados destacaram assuntos essenciais do mercado pecuário do Brasil. José Luiz Tejom deixou uma mensagem importante para os participantes e ele também está aqui com a gente. Acompanhe. E eu estou aqui agora com José Luiz Tejom, que acabou de dar uma aula aqui para a gente sobre alcançar resultados, atingir os objetivos. Por isso até eu escolhi que a gente fizesse essa conversa em frente, o painel aqui do Clube dos 20, que mostram aí os 11% que você falou, Tejom, sobre os que estão sempre aí conseguindo ter o foco e alcançar os objetivos. Tejom, eu queria que você resumisse um pouco do que você passou para essa turma aqui hoje. Bom, primeiro foi um prazer grande porque eu tenho uma admiração pela DSM Tortuga e vocês têm uma história aqui de desbravamento, de desbravar, de abrir porteiras, né? E é algo muito significativo dentro do agronegócio brasileiro. Tem daqui para frente o desbravar de ciência e tecnologia, aumentar muito o nível da profundidade com qual a ciência é utilizada na pecuária. E isso será fundamental, porque o mundo doravante exige produtoras e produtores realmente conscientes dessa responsabilidade científica, tecnológica, ambiental, sustentável. E como vocês estão fazendo aqui, que eu pude ver hoje, ações espetaculares na área da gestão. Não é fácil fazer essa gestão contemporânea. Você precisa de acompanhar muitos detalhes, detalhes, detalhes. Não é mais administrar uma boiada, administrar animal, animal, água, meio ambiente, todos esses aspectos. E vocês têm um suporte importantíssimo para isso. Estão aí para lançar também um sistema, o DAP, muito fundamental, um sistema digital que permite, não vai substituir ninguém, mas permitirá que as pessoas sejam muito mais profundas nas suas tomadas de decisão. E, fundamentalmente, preparando um grupo humano de representantes, de revendas, de produtores, cooperativas, todo esse pessoal envolvido no mundo da pecuária, preparando essa gente para algo que é inexorável. Um futuro onde consumidores finais, cada vez mais, estarão preocupados em saber de onde veio a carne, como é que ela foi feita, quem é que fez. Então, os produtores serão muito protagonistas e eles irão aparecer nas embalagens, nos pontos de venda. Portanto, os produtores têm aí, daqui para frente, um lugar protagonista. Não mais ocultos, não mais assim meio não aparecendo na cadeia produtiva, muito ao contrário. E quem dá força para essa competência são organizações, como eu tive a satisfação de ver hoje aqui no encontro da DSM Tortuga, onde vi apresentações extraordinárias e cases, exemplos. E uma coisa muito interessante que eu queria chamar a atenção. Essas coisas todas da gestão, dos sistemas, de sustentabilidade, bem-estar animal, essa preocupação toda, eu vi uma coisa importantíssima aqui hoje. Ela dá mais lucro. Ela dá mais lucro para o produtor. Ela não é algo assim, ah, porque isso aí só vai me incomodar, só vai me atrapalhar. Não, não vai atrapalhar. Dá mais lucro agora. Exige que você faça coisas que você não estava fazendo. Então, é muito importante sucessão. Muito importante a juventude aí no agro. As mulheres, os filhos, as filhas. Muito importante assessoria. Muito importante prestadores de serviços, né? Porque, por exemplo, quando eu olho tudo o que tem que fazer hoje numa pecuária moderna, eu diria, eu não sei, mas eu sei que precisa. Então, deixa eu arrumar gente que saiba fazer. Portanto, é como numa empresa. Existe um grupo que faz cada um o seu papel e a gente faz aqui um trabalho interessante a partir da reunião, da cooperação de todos. Então, parabéns por esse trabalho. Parabéns por essa proposta de crescimento, desenvolvimento, de não deixar a gente ir para trás. Muito importante aqui no Brasil e de um futuro com sustentabilidade, né? Sustentabilidade no sentido de dar lucro, importante na economia, importante para o planeta, importante para as pessoas. E quando a gente cuida disso, o resultado é maior. Sem dúvida alguma. E vocês provam isso aqui. Então, parabéns. Honra imensa estar com vocês. Mas aqui na minha conversa eu estive ressaltando muito a importância de vendas. A importância de vendas da ciência, vendas da tecnologia. Uma grande vendedora, um grande vendedor na área da ciência, ele existe para identificar aquele ponto que o cliente precisa progredir para ser bem sucedido. E quando ele é de fato uma pessoa com essa consciência, ele se transforma no maior amigo do cliente. E você falou da missão de educar, né? Educar. Grandes vendedores, eles são educadores. Eles têm que olhar, por isso eles têm que ser muito conscientes de aprender, aprender bastante, se reunir ao pessoal científico, técnico da empresa, chamar, pedir ajuda quando é necessário, mas serem vistos pelos agricultores como verdadeiros amigos. E a minha frase é, amigos, amigos e negócios fazem parte. Isto é fundamento numa área de relações humanas dentro do agronegócio. Com certeza foi uma aula para toda essa turma que participou aí. João, obrigado mais uma vez, parabéns pela sua apresentação e obrigado por participar aqui conosco do programa Noticiário Tortuga mais uma vez. Prazer meu e vamos crescer e acelerar. Acelera, Brasil! Acelera! Um espaço significativo foi dedicado aos temas ligados às plataformas digitais de controle e monitoramento da produção animal na convenção da ADSM. Nossos convidados agora destacam o comprometimento da companhia com os resultados positivos e a evolução das fazendas também nesse sentido. E agora nós vamos falar um pouco sobre tecnologia. E aqui do meu lado, Felipe Kodama. Bem-vindo aqui ao nosso programa, Felipe. Obrigado. Tudo bom com você? Tudo ótimo. E também a Vanessa Porto aqui mais uma vez. Bem-vinda aqui também novamente. Cara, uma satisfação encontrar com você novamente. Prazer é todo nosso aqui do programa receber vocês aqui. E, Vanessa, a gente ouviu aqui na convenção falar bastante sobre tecnologia e o produtor rural, ele vem ouvindo aí nos últimos anos como que essa inserção de tecnologia hoje é fundamental. O produtor vai conseguir fugir disso ou não? A tecnologia não é mais o futuro, é o nosso presente. A gente viveu isso intensamente agora com a pandemia. Houve uma aceleração desse movimento que veio para nossas vidas com esse modelo híbrido de trabalho. E isso não poderia ser diferente no nosso setor, na pecuária, né? E a DSM, como líder de mercado em nutrição animal, é uma vanguardista e está tomando seus primeiros movimentos para nos adiantarmos isso no nosso setor. E por isso que o Felipe está aqui, que ele faz parte aí da equipe da Vanessa. E, Felipe, como que o produtor hoje... A gente fala em tecnologia, às vezes o produtor acha que é um celular, é um equipamento que ele tem na fazenda. Mas, principalmente nesses últimos dois anos de pandemia, a gente aprendeu que tudo dá para se resolver online. E você vem aí muito forte nessa pegada, né? Sim, com certeza. A gente percebeu aí, cada vez mais, está no nosso dia a dia a parte do digital, né? De maneira muito simples, muito mais simples do que a gente imagina, né? E a gente que atende todo o Brasil, toda a América Latina, a gente reconhece que existem produtores que têm menos ou mais aptidão digital. A gente quer atender todos eles da melhor maneira possível. Então, a gente está com uma estratégia muito forte em canais online, justamente para a gente conseguir atender os públicos que preferem o digital, que preferem outros tipos de canais, outros tipos de interação com a gente. Porque a gente quer atender melhor o nosso cliente. E como fazer essa mensuração aí? Do que o produtor quer online? Para fazer essa mensuração, a gente está a partir de uma estratégia multicanal. Então, a gente não quer falar como ele tem que fazer. A gente quer saber como ele quer fazer. A gente não quer falar para ele o que ele precisa fazer no digital. Muito pelo contrário. A gente quer ouvir dele como ele quer chegar na gente, qual o melhor canal, qual o melhor serviço que a gente pode prestar para ele. Então, a gente está a partir de uma estratégia de vários canais diferentes para que a gente consiga conectar no canal que ele mais deseja falar com a gente. No final das contas, é o cliente que manda, né? É sempre o cliente que manda. E, Vanessa, essa estratégia online, a marca Tortuga, ela já vem aí como vanguardista, fazendo parte do e-commerce do Magazine Luiza. Vêm mais novidades por aí? Sem dúvida nenhuma, Cairo. A gente vem preparando, como o Felipe falou, um movimento de ecossistema, multiplataformas, em que a gente pretende aumentar os nossos pontos de contato com os usuários em diversas plataformas. A gente viu esse movimento se consolidar muito em outros setores, que estiveram antecipados, que tiveram que se acomodar a isso no mercado brasileiro, ou até mesmo na América Latina, que é o setor de supermercados, que é o setor de eletrodomésticos. E nós, da Pecuária, queremos repetir esse sucesso. Então, a nossa estratégia digital para os canais online, sem dúvida nenhuma, é uma estratégia multiplataformas. E a tecnologia não vem apenas aí para a parte de vendas, né? Eu quero agradecer aqui a participação do Felipe. Obrigado. Obrigado, o prazer é meu. E agora eu queria convidar aqui o Lucas para participar aqui conosco. Lucas, a gente estava falando de tecnologia em vendas, mas a tecnologia também está nos serviços e todo o suporte que o time da DSM Tortuga tem aí no campo junto ao produtor, né? Com certeza, cara. A nossa visão é que a empresa do ontem se preocupava em vender produto. A empresa do hoje e do amanhã se preocupa em vender resultado. E para vender resultado, você precisa atrelar o serviço ao produto. Não tem jeito. Para você se comprometer com o resultado do seu cliente, o serviço tem que estar atrelado. E o serviço hoje do time da DSM é o diferencial? Sem dúvida. Nossos produtos são diferenciados do mercado, tecnologias exclusivas, mas o serviço também é diferenciado e nós estamos investindo nessa área, tá, Caio? Vem muita novidade por aí. Serviço, não só o serviço do consultor, aquele serviço tradicional que a gente conhece, que é um serviço que a Tortuga durante muitos anos ofereceu ao campo, mas também serviços inovadores na área digital. Vanessa, recentemente a gente teve o anúncio aí da Prodap, comprada pela DSM, e isso vai agregar também aí bastante nessa plataforma de serviços que o Lucas estava falando? Certamente, Caio. Então, a DSM, como o Lucas falou, tem a sua posição consolidada, com produtos de altíssima qualidade, somado a essa camada de serviços, trazida aí pelo que a gente já tinha de conhecimento dentro de casa, e agora com essa expertise da Prodap, tudo isso amarrado numa espinha dorsal, que é a tecnologia que a Prodap vai agregar ao portfólio da DSM. Eu ouso a dizer que a gente vai trazer aí grandes novidades, seremos aí uma ferramenta muito importante para a pecuária e para o produtor brasileiro. Lucas, às vezes o produtor fica pensando assim, mas quem está montando aí todo esse aparato aí de tecnologia, de aplicativos, não sabe das nossas dores no campo? Não é verdade, o Lucas mesmo já viajou por todo o Brasil aí, coletando todas essas informações por todos os estados brasileiros, o que traz, o que agrega aí muito valor a esses serviços, né? Exatamente. É a experiência do campo, aquele do dia a dia, da lida do campo, lá do campeiro, aliada agora ao digital. Então, a gente vai trazer tudo isso para ferramentas digitais, automático, então, captação de dados online ali ao mesmo tempo, para que a gente possa processar esses dados e trazer cada vez melhores recomendações para o nosso cliente. Vanessa, o que o produtor pode esperar ainda mais aí dessa parte de tecnologia aí que a DSM traz de forma muito forte? Estamos trabalhando aí de todo o coração para trazermos o que há de melhor e de ponta no mercado. Sem dúvida nenhuma, esse movimento de intenção de aquisição da Prodap é algo muito disruptivo, vai agregar muito para a gente, mas também com a questão dos canais online. Então, olha, todo esse aparato certamente nos trará muitos resultados, muitos negócios e tendo o Brasil vanguardista, é um movimento em que o Brasil sai à frente de qualquer outro país do mundo, estão apostando no nosso potencial, na nossa tecnologia de ponta, mas sempre grandes apostas trazem grandes responsabilidades e nós não podemos decepcionar. E todos sabem que é o agro que move o Brasil, né? Lucas, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Obrigado você, Cário. Forte abraço, pessoal. Vanessa, obrigado também, bom trabalho aí para você e toda a equipe. Obrigada, Cário, grande satisfação. Obrigada, gente. Muito mais informações sobre tecnologias, inovações e os programas da DSM você encontra na nossa versão impressa, que é o noticiário Tortuga. São 319 edições que você acessa pelo site www.noticiarotortuga.com.br ou apontando a câmera do seu smartphone para o QR Code que aparece na tela. E se você quiser rever o conteúdo do programa de hoje e também das edições anteriores, você acessa o canal do YouTube. Aponte agora a câmera do seu telefone celular para o outro QR Code que aparece na tela. E aqui no canal do Boi, estamos sempre de segunda, sexta-feira, 7 horas da manhã. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Canal do Boi Sessão e Legendas por Quintena Coelho